O que? Uma темa é outra coisa isso aqui Vamo lá E aí está o sapin... O sapininho, o sapininho... Infargaард E aí E rapaz, não dá pra brincar não, corre, vai pegar, me pegar, me pegou. Caraca, pô, eu vou de novo, eu não trabalhei aqui fechando uma passagem aqui não, que isso cara, tá aqui já, pô, não, 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 não fiz merda não, já fiz merda, caraca, que chave aqui velho. Não, ai vai vai, foi, foi, ai cara, bora. Caraca, pô, isso. Caraca, moleque, não! Vem para cá. A gente espera esse plano de dois. Vem cara, vem! Tem que esperar um pouquinho, senão se não esperar o bagulho me perde. Bora! Ai, 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 ai! Pegou! Você chorou? Por que você chorou? Por que? Faltou um. Faltou um, né? Ih, faltou um! Ai, não! Isso é difícil, cara! O que é isso, cara? Desgativado! Será que abriu o outro ali? Será que abriu? Será que abriu? Será que abriu? Faltou um, cara! Só três, só! É, abriu! É, abriu! Não, não! Não, não! Só roubar, velho! Acho que cortou um troféu ali! Já tem vindo a disciplina, o fogo vai esperar quem estiver na frente, entendeu? Não tem pressão, não tem pressão, não tem pressão, não tem pressão, o fogo espera a gente. Se você for muito na minha frente, eu acho. Eu to apertando o quadro aqui. Ih tomei. Aiii. O filme não é difícil, mas vai ter caído daquela minha porta. Caraca. Fiz um pecado mais difícil. Ih, caraca, quase me enxofou. Não, não. Caraca, fiquei errado. Caraca. Aí, só vai sair. Caraca. 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 Deslizar bem. Não, também. Caraca. Caraca. Não pode pegar o dedo da minha tela. Aí, o que? Olha lá, esse ali, ó. A gente perdeu um cara. De 100 que a gente vai perder. É o que vem e vem e vem e vem. Permei Não acredito Qual é isso? Apoio Não sei Não sei Eita, fiquei para trás Bora! Tu me bateu? Eu vi, eu sei Desesperei Olha, eu estou correndo Tá bom Eu vou pegar ouro Será que eu vou pegar ouro? O que? Graça Hummm, faltou um pouquinho para pegar ouro Eu vou pegar ouro Eu vou pegar ouro Eu vou pegar ouro Olha